Alô DJ Chagas, filho, moral do Piauí, me chama Nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Se você dança-se comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai rolar Se dança-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai rolar Abraço pra galera da Vila Municipal Festa na roça é assim Segura minha mão que você volta pra mim Você dança-se comigo Você dança-se comigo Fala comigo Se dança-se pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai rolar Música 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 Alô Kael Gravações Tamo junto Siga e não se aboca Por amor já fiz E farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes Que você me perdoou Que você me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dar tudo de mim Que vala a pena Estar contigo Até a fim Até a última cena Que a nossa história A história é nunca É só saudade É só saudades e lembranças Eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder Poder te ver Por amor Estar Ele pra sempre Ele pra sempre Fazer valer Pra sempre Amor Da gente Tamba 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 Se for amor, você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que é só me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Ah, 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 ah Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio aqui me buscar O amante deixa o coração fora do quadro Nesse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca e meu corpo Porque eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca e meu corpo Porque eu espero deitar até você me amar Eu não preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber quem você veio aqui me buscar O amante deixa o coração fora do quadro Nesse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama arredonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca e meu corpo Porque eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando o meu boca e meu corpo Porque eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo, 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 o que Fala, fala pra esse cara Que as tuas pernas não bambeiam mais na hora do prazer Fala, tampou pra palavra Que tá na cara aqui na cama ele não vai te satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciado nessa transa perigosa Ai, 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 ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa teu cabelo e nem te dá tapão Ai, você me liga pra sentir tesão Chama Fala Fala, fala pra esse cara Que a tua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não curta palavras Que tá na cara aqui na cama ele não vai te satisfazer E só eu, tem a maldade que você adora Só eu, tem a maldade que você gostar Desculpa direito, não puxa teu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentitizar É uma sexta-feira, eu com uma na cabeça E na mente uma certeza, que eu ia terminar Ô mensagem, covardia, pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente, que eu não quero mais te amar Aí ela desce toda linda, perfumada pra mim acabar Aí eu subi só pra gente conversar E era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, que ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mudo e dei agente Dormiu de conchim, só não dei tchau, que ponto final Era uma sexta-feira, eu com uma na cabeça E na mente uma certeza, que eu ia terminar Ô mensagem, covardia, pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente, que eu não quero mais te amar Aí ela desce toda linda, perfumada pra mim acabar Aí eu subi só pra gente conversar E era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau, que ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mudo e dei agente Dormiu de conchim, só não dei tchau, que ponto final Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mudo e dei agente Dormiu de conchim, só não dei tchau Dormiu de conchim, só não dei tchau Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar galejo Tô me amando mais, nem a volta por cima Agora eu sou o amor da minha vida Ei, se prepara pra beber, se prepara pra moer Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra moer, se prepara pra sofrer Se prepara pra beber, se prepara pra ligar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Voz de vão, meu percurso vai estourar, chama Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar galejo Tô me amando mais, nem a volta por cima Agora eu sou o amor da minha vida Ei, se prepara pra beber, se prepara pra moer Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra beber, se prepara pra sofrer Se prepara pra moer, se prepara pra ligar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Lá chegou no piseiro, descendo até o chão Carinha de sapada, ao som do meu paridão Piseiro, uísque e vodka é o que ela mais gosta O paridão já tá ligado, ela vai sentar agora Piseiro começou e não tem hora pra acabar Liga aí, não ria, vou mandar você sentar Piseiro começou e não tem hora pra acabar Se liga aí, não ria, vou mandar você sentar Senta, 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 senta até o chão Com a mão na cabeça, empinando o rabitão Senta, 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 senta sem parar Piseiro na roça, não tem hora pra acabar Senta, 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 empinando o rabitão Com a mão na cabeça e a outra no paridão Senta, 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 senta sem parar Piseiro na roça, não tem hora pra acabar Mas eu vou meu percurso estourado Ela chegou no piseiro, descendo até o chão Carinha de safada ao som do meu paridão Piseiro, uísque e vodka é o que ela mais gosta O paridão já tá ligado, ela vai sentar agora Piseiro começou e não tem hora pra acabar Se ligar novinha, vou mandar você sentar Piseiro começou e não tem hora pra acabar Se ligar novinha, vou mandar você sentar Senta, 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 senta até o chão Com a mão na cabeça, empinando o rabitão Senta, 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 vai sentando sem parar Piseiro na roça, não tem hora pra acabar Senta, 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 empinando o rabitão Com a mão na cabeça e a outra no paridão Senta, 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 senta sem parar Piseiro na roça, não tem hora pra acabar Piseiro na roça, não tem hora pra acabar Aô, musica, suígui não se amore Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e via ex Sem saber o que tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mima até que ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta inocente Se você curte mais vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Tô precisando é disso Que uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e via ex Cê sabe o que tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mima até que ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta inocente Não sei se você curte mais vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso Que uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Música Música Eu tô aqui só preta, solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me enfoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula é até gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo e rebola, aceita pro pai Ela é envolvente, seducente, aceitada é diferente Mexe até com tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Eu tô aqui só preta, solidão, sem você Tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me enfoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula é até gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo e rebola, aceita pro pai Ela é envolvente, seducente, aceitada é diferente Mexe até com tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deviro Digo louco Você desce, me excita, manda e coloca de novo Aquela dança atrasa é gostosa demais Volta rapariga Falou DJ Rogério da Zona Sul, tamo junto! Falou DJ Chagas, filho, moral do pião e chama Mexe tanto organizado, o paredão já tá ligado A galera tá no time, o piseiro tá estourado E as meninas tão chegando, empinando o rabetão Mexendo um lado pro outro, quica, quica até o chão Mexendo um lado pro outro, quica, quica até o chão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha empinando o rabetão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha com a mão no paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha empinando o rabetão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha com a mão no paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha com a mão no paredão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha empinando o rabetão Quica, 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 quica até o chão Desce novinha com a mão no paredão Desce novinha com a mão no paredão E a festa aqui Segunda-feira terminou e o de mantelo foi grande Mas de três dias não foi o bastante Chegou segunda-feira e o rotei pra parrear E a festa aqui Já mandei um convite, chamei pra beber de novo Peguei meu paridão, se quer segurar meu povo E o piseiro não tem hora pra parar Já mandei um convite, pra dovinha Segunda-feira tem piseiro no paredão Quicanu abundá empinando o rabetão Segunda-feira tem roman da localização Segunda-feira tem piseiro no paredão Quicanu abundá empinando o rabetão Segunda-feira tem roman da localização Segundo a lasca e câmbio da frente do paredão Chama E de semana terminou e o desmantelou foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou segunda-feira e eu voltei pra barriar E a festa aqui já tá pra começar segunda-feira E o desmantelou foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou segunda-feira e eu voltei pra barriar E a festa aqui tá assim Já mandei um convite, chamei pra beber de novo Peguei meu paredão, sei que é segunda meu povo Mas antes de Jesus não tem hora pra acabar Já mandei um convite pra novinha Segundo a TABT fizeram no paredão Tando com a bunda, empinando o rabedão Segundo a TABT vão mandando a localização Segundo elas quicando na frente do paredão Segundo a TABT fizeram no paredão Quicando a bunda, empinando o rabedão Segundo a TABT vão mandando a localização Segundo elas quicando na frente do paredão Olha o friseiro, olha o suí que chama